O que é isso? Boa tarde aí galera, é a banda extrema e a gente vai mandar para a sonhaba das trevas Um, dois, três, vai! Boa tarde aí galera, é a banda extrema e a gente vai mandar para a sonhaba das trevas O que é isso? 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 A dor ainda estava, fez o negra de meu mar Sempre está me voltando, meus ideais quero ouvir Quero, mas não vou resistir Pra que tomar fé é melhor dividir, pra que tomar fé é melhor dividir Só aí, agora, quente, hein? Agora foi! Gossipinha! Olá! Vamos lá! Gossipinha! Música Aqui tem medo e vagabundo Tem murços que trampam também Tem mulher engaiada Em sapatos que dizem amém A J'ta- infl excessively é assim Tem um LA de frango E toda essa vida é pra mim E as outras incêndices É assim que ele é direto santo E toda essa vida é pra mim E as outras incêndices É assim que ele é direto santo E toda essa vida é pra mim E as outras incêndices É assim que ele é direto santo E as outras incêndices É assim que ele é direto santo E as outras incêndices 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 Ah, ah, ah E aí Se inscreva. 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 Sem like. Se inscreva. E amanhã. Quanta cruedade tá rolando no ar Só a fechar os olhos não vai adiantar Se o medo só sustenta e o desfote Vou ativar aquele que consegue morrer São demônios, são correntes, pitagones Que não prestem nessa dor, nessa dor Sem valor, liberdade Quanta cruedade tá rolando no ar Quando eu fecho os olhos, quando eu fecho os olhos Só a fechar os olhos não vai adiantar O problema é quando, o problema é quando Se o medo só sustenta e o desfote Vejo tudo sujo, vejo tudo sujo Pode me saber que consegue morrer São demônios, são correntes, pitagones Que não prestem nessa dor, nessa dor Sem valor, liberdade Um, dois, três, vai! A cura, invadir o meu coração Por isso, vou quebrar o seu carão A cura, não vou contar do meu ser Por isso, o seu braço, vou quebrar o seu pescoço Isso é o nosso colosso Eu vou te fazer sofrer Isso vai lhe dar prazer Quero ver você chorar Por isso, eu vou te tocar Vou quebrar o seu nariz Isso me fará feliz A cura, invadir o meu coração A cura, invadir o meu coração Por isso, vou quebrar o seu carão A ira, não vou contar do meu ser A cura, invadir o meu coração 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 O meu coração A cura, invadir o meu coração Deixa morrer o rock nacional Vete e amarelo em nossos corações Treba a católica e rapazes e florão A vida que se for lá, eu quero um underground Aonde eu vou sentir o peso do pedal Metal pesado, brasileiro Metal pesado, brasileiro Metal pesado, brasileiro Metal pesado, brasileiro Canejo e pagode, eu não sou merido nem da força Tem gente que me tira, eu não tô bem aí A música que eu gosto, foi eu quem escolhi Seu rock é brasileiro, vocês vão ter que engolir Metal pesado, brasileiro 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 Valeu, Dua! E aí, nós, cicatrizão, deixando marcas de dor Perdendo em si o futuro, sem brilho e sem gol Ruas, o cheiro do mal, uma mistura de amor e terror É o julgamento final, vestido de um funeral Coisas da guerra, rios pra defender com bandeira Sacou de sangue, é a praia morrer Pessoas se matam, esperando perdão Nessa vivos cura, funda-se destruição Mas o ventre é semente, uma esperança de paz Na verdade, ilusão, e essa guerra não sai Flores da guerra, estrada a cadeira Com bandeira, sacou o sangue, é a praia morrer É a praia morrer E aí, nós, cicatrizão, e sem gol Pessoas morreram, é o julgamento final E aí, nós, cicatrizão, e sem gol Isso aqui tá quente ainda, é maldita condenação Um, dois, três, lá Senta, bateu, tem guiado Pega os farafos e saqueado Foi que machado a cada área bacana Na vida, a muda, a distância Hoje o índio coberê Sua honra enganchou Pois a guerra não matou Lágrimas de sangue que ele derrambou E em seu país, como a gente virou Cranhos, camacetes, sem guias Prédios, paraus e saqueados Foi que machado a cada área bacana Na vida, a muda, a distância Viver e paga, a vida, a muda, a muda, a muda Pega os farafos e saqueado E em seu país, como a gente virou A dor é a vida, a muda, a muda, a muda A vida, a muda, a muda, a muda A muda, a muda, a muda, a muda Na vida, a muda, a muda, a muda Três parafusos acolhados Pois é, mata, 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 mata Na luta, mata, mata, mata Um, dois, três, vai! Três parafusos acolhados Pois é, mata, 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 mata Um, dois, três, vai! Adiós! Adiós! Adiós!